Ela me olhou, mas ainda não entendou porque me deixou Volte pra mim, meu amor Eu não tiro da cabeça aquela gata Quando a gente conversava lá na praça O dia foi passando quando eu me toquei Que foi por você que eu me apaixonei O nosso amor foi aumentando a cada momento E eu fiquei pensando logo em casamento Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Amor, porque você me deixou assim Eu peço por favor volte pra mim Mas é que eu moro na estrada da você Digo para o mundo que eu amo você Mas é que eu moro na estrada da você Aí o cara era maneiro pra caramba, né Johnny? O cara só queria sair pra curtir o baile, né meu parceiro? Só porque era funkeiro Mas era trabalhador, pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança, ele era considerado E todo mundo dizia que era um cara maneiro Mas todos os criticavam Porque ele era funkeiro O funk não é modismo É uma necessidade É pra calar os gemidos Existem nessa cidade E todo mundo devia Essa história se ligava Porque tem muito amigo E vai pro baile dançar Esquecer os atrizes Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonar Era só mais um Silva Que a estrela não brilhar Ele era funkeiro Mas era mais um rapinho Era só mais um Silva Que a estrela não brilhar Ele era funkeiro Mas era paz e paz Morro do Borel Caixa d'água Boioná Não podemos esquecer A torcida Jovem Flá Urubo, Santa Maria Rocinha, Tabajará Sete, sete O Campinho, Bobal, Fubá Que beleza Morro do Chacrinha Jorge, Turco, Fasca Enquena, Alba, Brasília Tô volando em Jacaré Eu mando um alô Pro galerão de Oswaldo Cruz A Caribe da Nubia e Santa Cruz É de ver tanta violência É meu coração aberto aí Eu mando um alô Pro galerão de Niterói Alô, segurança Vamos conscientizar Em vez de botar pra fora Vocês querem esculachar Mas não é por causa disso Que vamos nos revoltar Por isso vamos Esse refrão cantar Capitão Capitão Cidade de Deus É o maior barato Que é o barato DJ Duda Pra que? Pra que? E se você for Volar uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Eu quero ouvir Vai! Cidade de Deus É o maior barato Que é o barato Pergunta Briga pra que? Pra que? Se você for Volar uma vezinha só Você nunca mais vai esquecer Amassa a fanqueira Pede a paz geral Vai, que removed Vai, que abriu Vai, que abriu Uma, um bar É! Você nunca mais vai Foi, 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 foi Foi no baile, foi no baile do Corel Que eu conheci alguém com a boca de mel Foi, foi, uma morena linda foi um alião Só de pensar já mexe com meu coração E eu já não aguento mais e vou falar o que é É que eu pretendo que seja minha mulher Mas escute meu amor no que eu vou falar Eu tenho tanto pra poder te dar Te dar, te dar, te darei carinho, te darei valor Eu vou te dar tenura e o meu amor Eu vou te dar mil beijos e muitos abraços Estar contigo, sei que sempre estou fácil Já dominou o meu coração Amo você, minha paixão Quero te passar onde estiver Só pra te ver, vida mulher Quero vir, vamos lá Te quero, meu amor Pra sempre vou te amar Eu vou te conquistar Te namorar Te namorar Te namorar Bate palma aí, pô Acho que eu tava aqui esse dia Dói pra... Dói pra... Dói pra... É... Winnie Duda A gente foi fazer um show esses dias